Seja em cruzamentos normais, o Flamengo toma muito gol assim e tomou o gol de empate. Mas é um time que finalizou mais do que o adversário que tem um jogador a mais. E tá aí a expulsão do Arão. Justo. Não tem jeito, cara. Quem toma um chute assim, dá um chute assim, mesmo que ele não tenha tido a intenção, não tem jeito. E olha a aula de centroavante que vai dar o Pedro, né? Prende a bola, segura, finaliza, a bola entra e o árbitro tá numa posição fantástica. O Alex Zerreira, olha, isso aí não precisa de VAR, porque ele se garante. Mas é um Flamengo que depois toma um gol, depois de escanteio dessa forma. A bola entra mais uma bola, com falha de marcação. O Flamengo, o Rogério pode usar o banco, pode dar 45 minutos, por exemplo, pra Rascaeta, pro Bruno Henrique. E pode resolver o jogo e ganhar a partida, Alex. Pode acontecer. Já já o segundo tempo. Intervalo rápido e nós voltamos com os gols desse grupo. Até já.